Olá, gente querida! Estou aqui iniciando mais um vídeo pra vocês e vou aqui justificar pra vocês porque eu nunca mais gravei vídeo, porque meu celular tava dando defeito e não tava conseguindo mais gravar, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o outro celular que eu comprei, meu esposo, né? Comprou, me deu, esse daqui, ele comprou, me deu e com esse agora que eu tô gravando e eu vou mostrar aqui, eu vou falar aqui pra vocês sobre mesa posta, vou dar ideia, né? Vocês aí vão multiplicar isso, as suas criatividades de vocês em casa e eu vou dar aqui a minha ideia e vocês fazem aí as suas, né? Vamos aqui comigo? Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Aqui, gente, ficou minha mesa posta, aqui que eu dei a sugestão pra vocês se inspirarem nessa mesa posta pra ano novo e eu quero que vocês se inspirem e vocês consigam fazer a de vocês aí em casa. Vem? 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 V são? Legenda por Sônia Ruberti